Olá, as dolecinhas da internet, meu nome é Madeline Jane e hoje eu vou dar algumas dicas aí de como manter a saúde mental na quarentena. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Este é um vídeo bastante difícil de se fazer, né? A gente está vivendo uma realidade nunca antes vista na história, onde uma pandemia mundial está acontecendo e muitas pessoas estão morrendo. A economia está sendo severamente impactada, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, inclusive o Brasil é o país mais ansioso do mundo, considerado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, o cenário não está muito favorável. Dentro dessas circunstâncias, a gente encontra basicamente três tipos de perfis de pessoas. Existe aquele perfil extremamente alarmista, aquele sujeito que vai no mercado, compra todo o álcool gel, compra todo o papel higiênico, que acha que vai morrer, que o mundo vai acabar. Existe aquele sujeito que trata com desdém a situação, que fala, é uma gripezinha. Para muitos não vai ser uma gripezinha, vai ser a morte, vai ser game over. Então, a gente tem que começar a ver a realidade de uma forma mais sóbria, para a gente não ficar nesse escapismo. É até um mecanismo de defesa, em psicologia a gente tem esse termo, um mecanismo de defesa. O sujeito não para proteger da dor e do desprazer, ele olha a realidade e tenta escapar dela, e tenta minimizar essa realidade. Só que esse não é um caminho bacana para se seguir. E tem um terceiro tipo de perfil aí, que é aquela pessoa que tenta ser mais equilibrada. É o perfil que eu tento me enquadrar aí, através da nossa racionalidade, através do nosso autocontrole emocional, que é aquele sujeito que vê a realidade, ok, existe uma pandemia, existe um vírus, as pessoas estão morrendo, mas o que eu posso fazer para proteger a mim e aos que eu amo e a população em geral, de uma certa forma, né? Porque nesse momento a gente não tem que ser egoísta, a gente tem que pensar no outro também. Então, esse é o perfil que a gente tem que buscar. Não é fácil, às vezes é muito mais tendencioso você ir para os extremos, só que quando você tenta buscar o equilíbrio, você consegue pensar com clareza, porque o desespero, ele não é produtivo, não é efetivo, ele não traz resultado nenhum. Pelo contrário, ele vai piorar a situação. Então, esse perfil mais equilibrado é o sujeito que não nega a realidade e que tenta seguir as diretrizes de tudo que está sendo dito aí, em relação a você ficar dentro de casa e buscar o isolamento social, em relação a você redobrar as questões de higiene, né? Se sair de casa, todo cuidado é pouco. Na hora de tossir, não usar as mãos, usar essa parte aqui inferior do braço, não tocar o seu rosto, né? Com as suas mãos, não colocar as mãos na boca, buscar ficar em casa o máximo de tempo que você puder. Eu sei que tem pessoas que muitas vezes não conseguem, precisam comprar algo na farmácia, algo no mercado, enfim, mas o máximo que você puder, fique em casa. Neste momento é imprescindível que a gente busque manter a nossa saúde mental em dia. E eu, como psicóloga, vim aqui dar umas dicas de coisas que eu estou buscando fazer aí na minha rotina. E, claro, eu não estou aqui acima do bem e do mal, eu sou humana também, assim como você aí de casa. A diferença é que hoje, através do autodesenvolvimento, eu tento me entender, entender as minhas emoções e controlá-las de uma forma eficiente para que eu não surte. A primeira dica está relacionada ao bombardeio de informações. Então, o que acontece? Você fica o dia inteiro só lendo coisas negativas, só lendo coisas que vão te deixar para baixo. Isso não é saudável. Tenta separar somente uma parte do seu dia para se informar, porque a informação lá é importante. Evite sites questionáveis, procure sites com fontes seguras, evite fake news, não espalhe algo que você não tenha certeza. É muito importante que neste momento a gente trabalhe com informações de qualidade. A gente tem que pensar que os nossos pensamentos geram sentimentos que geram ações. Se eu fico o dia inteiro me alimentando de lixo, de negatividade, de coisas que vão me deixar triste, como que eu vou me sentir no final do dia? Péssima, sabe? Não estou falando para você negar, não ler nada, isso também não é interessante. Mas leia o suficiente para você estar bem informado, mas para você também não se inundar nesse mar de pessimismo e de tristeza. A próxima dica está relacionada até a home office, né? Existem muitas pessoas que estão fazendo home office. E isso é muito bacana, porque isso faz com que você fique isolado mesmo e trabalhe de casa. Então, estabeleça para você uma rotina, uma rotina saudável, né? Você vai acordar, estabeleça um horário fixo para você acordar. Tome o seu café, se alimente bem. É importante comer saudavelmente neste momento. Por quê? Porque você vai fortalecer o seu sistema imunológico. E estabeleça aí horários, né? Separe o seu horário de almoço, a sua uma hora e come, se distraia um pouco. Não trabalhe além do seu horário, né? Você pode até dormir um pouquinho a mais, porque como você não vai pegar o transporte, né? Você tem um tempinho aí que você pode dormir um pouco a mais. Ou acordar no mesmo horário que você acordava e fazer alguma atividade. Vou dar essa dica mais para frente. Mas, enfim, mantenha uma rotina e isso vai te ajudar a lidar melhor no dia a dia com tudo isso que está acontecendo. Uma dica extremamente importante. Na quarentena, faça terapia online. Existem muitos psicólogos que estão migrando para as plataformas digitais e isso é excelente. Aliás, a gente tem que sempre ver o lado positivo das coisas, né? Essa pandemia, ela veio nos mostrar que a tecnologia está aí com toda a força. Praticamente você consegue fazer tudo online, né? Pagar suas contas, fazer diversas coisas. Então, por que não verificar com o seu psicólogo a possibilidade das sessões serem online, caso você já tenha um? Se não tiver, existem muitos aplicativos também onde você pode contratar o serviço de um psicólogo e ter o atendimento aí na comodidade do seu lar. Neste momento é muito importante você ter uma pessoa confiável, ter uma pessoa profissional para ouvir as suas demandas, para tratar as suas emoções, porque a gente fica bombardeado. E não ajuda você muitas vezes a conversar com um amigo, conversar com alguém da sua família, porque eles também estão bombardeados. E, além disso, tudo que eu falei, o profissional está preparado tecnicamente para te ouvir, porque não é uma escuta qualquer, é uma escuta técnica onde ele vai intervir em cima do que você está falando. E você terá a possibilidade de se ouvir e se conhecer melhor, tá bom? É muito importante você tomar essa decisão de fazer uma terapia. Você, com certeza, vai passar por esse momento tendo ferramentas emocionais, psíquicas, para sair bem sucedido dessa. A crise, ela é uma oportunidade também de crescimento. A gente vai passar por isso e a gente vai sair melhor do que já somos. Só que a gente tem que aproveitar esse tempo de crise para trabalhar com todas as ferramentas que a gente tem. Não adianta ficar reclamando o dia inteiro, ficar triste, ficar desesperado, ficar achando que tudo vai acabar, que o mundo vai acabar. Isso não vai trazer resultados bons, isso vai só te machucar. Mas também não adianta eu negar que existe algo aqui dentro de mim que está doído, que está sofrido, que está machucado. E eu preciso pôr para fora. Quando você fala a palavra, ela é terapêutica. Um peso sai de você. E existe um novelo de um gato que vai se desenrolando. Nesse desenrolar, a cura vem. Nesse desenrolar, as ideias vêm. Nesse desenrolar, você tem insights. Você tem esperança. Então procure um psicólogo. Falei um pouco da tecnologia, né? Por que não utilizá-la para se aproximar das pessoas? Hoje em dia existem várias formas de você entrar em contato com as pessoas que você curte. Videoconferências, mandar mensagens, né? Reunir a galera aí numa sala virtual. Todo mundo, seus amigos. Enfim, as possibilidades são inúmeras e é bacana você saber que existe sim uma forma de você conversar com aquelas pessoas que você curte, mesmo à distância. E nesse momento é muito importante isso. As pessoas se unirem, sabe? Para que seus amigos saibam que você está lá por ele. Ele não precisa passar por isso sozinho. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Use a quarentena para se dedicar a atividades que você gosta. Tem muita gente que reclama de falta de tempo. Que não tem tempo para aprender um instrumento musical. Não tem tempo para aprender um novo idioma. Não tem tempo para nada. Mas agora você tem tempo. Você tem tempo de sobra. Fica longe da TV por um tempo, da internet. Tenta fazer alguma coisa manual. Aprender a cozinhar, por exemplo. Fazer uma receita. Use todas as plataformas que você tiver ao teu favor. Hoje tem muitos cursos, inclusive online, que eles estão disponibilizando de graça. Existem muitos vídeos onde as pessoas ensinam conteúdo de qualidade. Você vai aprender bastante. Ou seja, corra atrás do seu autodesenvolvimento pessoal e profissional. Mais do que nunca é tempo de investir no seu autodesenvolvimento profissional. A gente está vivendo uma fase bastante delicada, mas ela vai acabar. E depois as empresas vão precisar de profissionais criativos com soluções inteligentes para que elas continuem no mercado e continuem sendo empresas competitivas. E vai ser você que vai fazer a diferença. Então, prepare-se. Mantenha o seu corpo em movimento. É muito importante você, mesmo dentro de casa, procurar se exercitar, dançar. Existem muitos vídeos na internet de treinos que você pode fazer dentro de casa. Aulas de dança. Você também pode fazer meditação. Enfim, busque manter uma rotina saudável. Isso inclui beber água suficiente. Isso inclui você pensar coisas boas, como eu já falei. Tenta manter uma rotina o mais saudável possível, porque isso vai te ajudar e muito. E mais do que nunca é tempo da gente valorizar os nossos relacionamentos. Então, se você está passando essa quarentena com seus familiares, com seu esposo, faça com que isso seja um momento de parceria, de ajuda mútua. Um momento de diálogo. Nesse cenário que a gente está vivendo tão assustador, é importante que a gente fique próximo daqueles que a gente ama. Estabelecendo novas pontos. É um momento da gente conversar mais entre a gente. Porque, às vezes, na correria do dia a dia, a gente fica um pouco disperso, um pouco longe. Agora, não existe mais desculpa. Você está ali com seu marido. Então, por que não você conversar mais com ele? Ter mais paciência. Porque, às vezes, as pessoas ficam enclausuradas. A tendência é de haver algumas discussões, dissensões. Evite isso. Está todo mundo no mesmo barco. Está difícil para todo mundo. E se a gente colaborar, ter aí um pensamento colaborativo, as coisas vão ficar mais fáceis, né? E para aqueles que têm um parceiro dentro de casa, você pode fazer inúmeras atividades. Inclusive, transar mais. Porque o sexo libera hormônios aí que vai te ajudar a fortalecer o teu sistema imunológico. Olha que maravilha. Então, por que não se aproximar mais do seu parceiro emocionalmente e fisicamente também, né? Já que tem muita gente que vive dando desculpa até mesmo para transar. Porque não tem tempo. Agora não tem mais desculpas. E sem falar que o sexo, ele ajuda em relação a algumas dores também. Alivia dor de cabeça. Enfim, existem muitas vantagens. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? As vantagens do sexo, que são inúmeras. Tanto psíquicas como físicas. Por que não? E você aí de casa? O que você acha de tudo isso? Como que você está lidando com tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito continuar essa conversa com vocês aqui nos comentários. Vamos nos ajudar nesse momento, né? Eu sei que é um momento bastante difícil. Eu fiquei pensando no que eu posso ajudá-los, né? Eu acho que tudo que eu já vivenciei, tudo que eu estou lendo ultimamente, eu quero muito compartilhar com vocês, sabe? Mas eu também preciso da ajuda de vocês para saber aí que tipo de conteúdo vocês querem ouvir de mim. Quer que eu continue nessa pegada de saúde mental? Porque eu sei que tem muita coisa que a gente pode explorar. E eu como psicóloga posso ajudar muito nesse sentido. Então, por favor, me ajudem aí dando dicas do que vocês querem ver. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo se você achou que te ajudou de alguma forma. É isso aí. Que Deus abençoe a nossa nação. Eu estou muito otimista que as coisas vão melhorar. Vamos continuar fazendo a nossa parte sem esmurecer, sem deixar as nossas forças se esvair. Eu tenho plena certeza de que vai acabar, é uma fase. A gente vai se encontrar, a gente vai se abraçar, a gente vai se amar. Tá bom? Um beijão, um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau. Tchau.